Climas sombrios, criaturas do além, sustos e mortes. Conhecemos bem o que faz um filme de terror ser um filme de terror. Estamos acostumados a eles. O jeito de contar a história faz parte da cultura pop. Os possuídos pelos espíritos, vampiros, zumbis. Todas essas criaturas de alguma forma nos assustam e nos entretêm há décadas. Do ponto de vista narrativo, um filme de terror utiliza elementos bem reconhecíveis. Cores sombrias, sons misteriosos, personagens que sofrem e são perseguidos pelos espíritos do mal ou assassinos, sustos e reviravoltas nas tramas. Mas há algo a mais por aqui que parece nos colocar frente a frente à natureza humana. Imperfeita, cheia de desejos obscuros e ao mesmo tempo quase inomináveis. Agora, existem camadas mais profundas de leitura nesses filmes. Bem mais sombrias e desconhecidas. Porque por mais que um filme de terror nos traga diversão, ele também pode ser usado para fazer uma crítica ou discutir as relações sociais e políticas em voga no momento da produção. Por isso, hoje vamos observar um pouco mais de perto essas mensagens secretas por detrás dos filmes de terror. As produções cinematográficas parecem sempre como o esforço de mentes geniais. Mas elas são também produtos culturais projetados a partir do gosto do público em consumir aquele tipo de história. Por isso, alguns temas podem ser comuns a determinado período histórico. Por exemplo, aquelas histórias de detetive chamadas de filme noir conheceram o auge da sua produção em torno dos anos 30 e 40. Nesse período, os índices de criminalidade nos Estados Unidos eram muito altos. Por outro lado, os conflitos mundiais trouxeram um pessimismo para a época. Por isso, é comum nesse tipo de filme observarmos personagens com um comportamento cético e desconfiado perante a realidade. Esse aspecto cultural que aparece nos filmes está ligado a vários pontos. Propaganda de ideias e modos de vida, forma da indústria do entretenimento se aproximar do gosto do público e obter mais bilheteria, modismos da imagem na época, fatos sociais que aconteciam naquele ano, ou a vontade dos cineastas em abrir um diálogo com o público, fazê-los pensar além do filme quase que de uma forma subversiva. O que acontece com outros gêneros cinematográficos se repete no terror. Mas aqui há um fator importante, o medo. Ele nos faz, como espectadores, viver uma experiência mais vívida, pois nos aproxima de aspectos primitivos enquanto seres humanos. Ele ataca as nossas necessidades de segurança e proteção. Nos sentimos expostos quando vemos um filme de terror, como que sofrendo a violência do enredo na pele. E com isso, podemos aprender os comportamentos sociais de uma forma um tanto traumática às vezes. O terror existe desde o início do cinema, mas vamos nos concentrar nos anos 50, por exemplo, onde estão produções norte-americanas que se tornaram ícones para as décadas posteriores. Isso porque esse momento pós-guerra é muito importante para a política imperialista norte-americana, que vê no cinema e em Hollywood, o seu núcleo produtor, a possibilidade de fazer propaganda do famoso American Way of Life. Porém, também algumas obras desse período demonstram o medo e a preocupação de um mundo um tanto traumatizado com um conflito de maiores proporções já vivido em escala global, que incluiu o uso de armas de destruição em massa. Um filme como A Bolha Assassina, de 1958, já traduz em cores o horror de um contato com o desconhecido, enquanto outros trazem como pano de fundo o distante como exótico e ameaçador. A década de 60 traz novas evoluções, na cultura, no liberalismo dos costumes e manifestos pela paz. Por outro lado, um período bastante turbulento na política e nas sociedades ocidentais. Os filmes dessa época podem ser vistos como testemunhas do choque das lutas sociais, como o feminismo, os direitos civis, meio ambiente e demais movimentos estudantis. Um filme como O Bebê de Rosemary, do diretor Roman Polanski, traz o medo dos grupos sombrios de rituais estranhos que enchiam o imaginário dos norte-americanos nessa época. E até foram muito além da ficção. Afinal, a triste história do brutal assassinato da esposa do diretor por um grupo extremista alguns anos após o lançamento do filme é uma traumática lembrança de como o terror pode influenciar e ter bases na realidade de um jeito completamente inesperado. É nos anos 60 também que surge a figura do zumbi, com o diretor Jorge Romero e o seu A Noite dos Mortos Vivos. Na história, um grupo de pessoas é atacada por mortos ambulantes e se refugia em uma casa abandonada. O que se sucede é uma espécie de experimento humano que revela muito da sociedade norte-americana, armamentista, com medo do estrangeiro, racista muitas vezes e insegura de si mesma. E não é só nos Estados Unidos que o terror floresceu. Também podemos encontrar o mesmo tipo de narrativas em outras nacionalidades, como na Itália. Ali, o gênero giallo consagrou filmes com perspectivas brutais, onde quem sofre a maior parte dos ataques violentos são as mulheres, vítimas de homens sem escrúpulos que matam em série e da forma mais explícita possível as suas vítimas. Reflexos de uma sociedade na qual as mulheres não podem ser independentes. Quase sempre são retratadas pelo lado da sensualidade ou da presa fácil para os assassinos. E não é só com as representações das mulheres que isso acontece. É possível ler o filme clássico Exorcista, de 1973, por exemplo, como o conflito e a impossibilidade da comunicação entre gerações diferentes, que são vistas como rebeldes e necessitam, de alguma forma, serem trazidas de volta para a tradição e o bom comportamento. Esses filmes plantaram as bases para muitos outros que viriam nas décadas posteriores. Nos anos 80, os filmes de assassinos de adolescentes, como A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13, traduzem o medo dos adolescentes e se encaixarem em uma sociedade que os devora. Porém, alguns conseguem ir além na discussão. E poucos fazem isso de uma maneira tão interessante como John Carpenter, um dos mestres do filme B. Ao realizar o filme O Enigma de Outro Mundo, Carpenter coloca uma questão primordial para a época. Na história, um monstro alienígena ataca os cientistas de uma base remota no Polo Sul, invadindo e duplicando seus corpos. Em determinado momento do filme, os cientistas descobrem que é através de uma reação pelo sangue que é possível perceber quem está infectado ou não pelos alienígenas. Basta lembrar que, no período no qual o filme foi lançado, um dos maiores medos da sociedade era justamente o contágio por um vírus descoberto há pouco e que havia se provado mortal, a AIDS. Na metáfora de Carpenter, a mensagem se revela. Os cientistas ilhados em um local distante estão à mercê de um poder desconhecido e sabem que ele pode ser revelado, mas não curado através do sangue. E o resultado final, apesar de expostos todos os infectados, será catastrófico. Como na noite dos mortos-vivos, o que poderia ser superado pela união das pessoas, se revela uma tragédia do individualismo e da loucura. Uma história meio arquetípica, sempre revisitada por Hollywood. E hoje em dia, como podemos ver essas mensagens escondidas nos filmes de terror? Um diretor que adora trafegar por essa área é o indiano naturalizado norte-americano M. Night Shyamalan. Dono de uma filmografia voltada para o gênero, com produções como Cesso Sentido, Corpo Fechado e Sinais, ele vive altos e baixos nas bilheterias hollywoodianas. Segundo alguns críticos, a fraca aceitação por parte do público de alguns de seus filmes vem justamente do fato de que o diretor tem um processo autoral muito forte e vai fundo nas críticas sociais. O medo do terrorismo, fundado na sociedade estadunidense desde o ataque de 11 de setembro, aparece em filmes como A Vila, que apresenta uma sociedade completamente fechada aos elementos externos. Ou então, em O Fim dos Tempos, traduzido pela impossibilidade da humanidade em compreender a maneira como as forças da natureza funcionam e podem, de um momento para outro, se revoltarem. E você, o que acha dos filmes do diretor? Que filmes de terror te fazem pensar sobre a vida? Tenha certeza que, mesmo daqui a muitas décadas, ainda teremos histórias interessantíssimas que vão nos manter presos na poltrona com medo, mas, ao mesmo tempo, aprendendo importantes aspectos sobre nós mesmos. Este capítulo do Universine está chegando ao fim. Agradeço muito a sua audiência. Um abraço e até a nossa próxima viagem. Agradeço muito a sua audiência. Agradeço muito a sua audiência.